Música Pegava, sei lá, um lugar e interditava ele com várias placas Foi um quarteirão inteiro Foi um quarteirão inteiro E geral, pessoas que estavam interditadas Por que geral? Acho que era por conta da... Quando eles fizeram o churrascão da gente, da pessoa diferenciada Ai, você tinha que ter gostado Interditava e falando, tipo, dizendo que a professora interditou e tal Foi bem na época também que estava... O Cassavo tinha falado da nova luz Que ia derrubar um monte de prédio, um monte de casa Até para modificar o olhar das pessoas Essa questão da mobilidade também Que é muito... Que é muito importante Ah, eles ficavam... Tipo, olhavam, liam, entendiam Aí ia chamar o outro, ia chamar o sonador Que loucura E a polícia Chegou? Não Não Não, mas esse não Não, mas esse não Sempre para chegar, preparava, tentava E até por conta disso a gente criou uma série de materiais Chegou a imprimir? A Chiracá? Não Não Mas tem no site do Baixo Centro Mas tem no site do Baixo Centro Vai passando, mas a gente não vê Uma carta, autoridade e um passos para dança Porque o que a gente ficou pensando Meu, galera vai, então a gente não tem autorização Então tudo que a gente pensava em Ah, então se a gente vai colocar o som Por isso que o caminho é multimídia Porque ele é móvel Então eu não estou, né Naquele espaço fixo Eu posso percorrer com o caminho Porque, né Ele está lá e anda andando E aí, diante disso As pessoas que ocupavam o espaço, né Chegavam um monte de obaoba Que nem sabiam o que era o Baixo Centro A gente distribuía essa carta Que são espaços para dança Caso chegasse a polícia, abordasse Qual que é, de fato, o direito Você ocupando o espaço público Sim, é um direito Agora, o mais importante de tudo É que nós vamos entrar naquele calendário informativo Na internet da FIFA Isso é uma conquista boa do Ministério O que é, de fato, o quê? No tên Ele não é o quinto Ele não é o quinto Ele não é o quinto Ele não é urado Quem é o quinto Bem, então gente, é muita coisa, não vamos promulgar mais, mas acho que é o seguinte, a gente só queria mostrar um pouco para vocês o que é o movimento, o que é o movimento Baixo Centro, o que a gente pensou, qual foi o processo disso, onde a gente chegou, e assim, acho que a gente não trouxe, mas na verdade esse ano teve o terceiro Festival Baixo Centro, numa composição totalmente diferente, que é isso, a gente se permite modificar, na verdade, desde o primeiro Baixo Centro, as pessoas, os primeiros idealizadores pensaram, eles já queriam fazer o primeiro e já acabar, porque a ideia era só levar a ideia, a ideia inicial era essa, mas só que outras pessoas foram comprando, comprando o movimento e falaram, não, ainda falta, a gente ainda precisa, a gente tem muito a discutir, muito a ocupar, muito a dizer, e aí a gente fez o segundo e aí no terceiro foi muito menor, mas com um outro objetivo, então essa questão da troca de objetivo, ela é constante, mas com o objetivo principal de pensar, que agora a gente explicou para vocês como ocupa, como é que vai, se tem financiamento, se tem aquilo, agora é o cupem, então a gente só vai abrir a chamada, a gente só vai divulgar, mas a gente não vai ter financiamento coletivo esse ano, a gente não vai correr atrás disso e a gente também não vai estar lá, mas a gente tem uma rede, tem todos os equipamentos disponíveis que a gente comprou nesses dois anos, está aí para vocês usarem, a gente teve uma parceria longa com o pessoal da Casa do Povo, e lá a gente criou uma série de workshops para explicar como mexer com o equipamento, como conseguir luz na rua, então toda essa produção de guerrilha, né? A guerrilha te parece o menino maior que o guerrilha urbano. Exatamente. E aí é isso, então, esse é o Baixo Centro, espero que vocês tenham gostado da oficina, eu adorei. Muito obrigada, gente. Obrigadão, muito bem, então, gente, tem uma coisa agora que a gente queria ser uns 5 e 20 agora? É, uma coisa que a gente queria colocar só rapidamente, o sério será sobre o sério, 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 sério? Não, pode falar sem problema aqui, eu acho que... Não, eu queria fazer uma coisa, não posso dizer, vocês precisarem de atenção que vários elementos no Baixo Centro são semelhantes, ou são direcionados a outros elementos que a gente já viu nos passos, nos movimentos, nos processos que a gente já viu, né? A licença é exatamente a mesma da WP, não só a licença de Q&A, mas a mesma variação de licença de Q&A que a WP usa, a plataforma é WordPress, modificada, WordPress é um software livre, então, tipo, mas vocês perceberem todo esse processo de abertura, de transparência radical, que a gente viu também na Wikipédia, eu vi no Hackerspace, que compõe um pouco esse universo da atuação em rede, dessa potencialização das tecnologias, desses processos de aprendizado, né? O que a gente falou, tem todo o processo de aprendizado, pra passar, pra fazer as coisas, muito ligado com toda essa infraestrutura, os técnicos, social, né? O que a gente vê, tem várias outras diferenças ao longo do curso de transformação. A gente queria fazer agora um papo rápido? Sim, um papo final. Não, parece rápido, parece ser rápido. Bom, é um papo rápido, e na verdade, assim, a gente já tinha comentado, né, com vocês, logo na nossa controvertura, que a gente tinha também a proposta de um trabalho final, vamos dizer, do curso, né? um trabalho que vocês pudessem aproveitar um pouco do que viram e discutiram aqui para pensar em alguma aplicação prática concreta e como você traz nas diferentes áreas profissionais que estão aqui, professores, jornalistas, biblioteconomistas, enfim, tem gente da área de assistência social, como trazer essas questões mesmo para o seu cotidiano, enfim, como se apropriar e colocar um pouco a mão na massa dessas discussões todas que a gente vem fazendo. Então, o Célio já teve um encontro algumas semanas atrás que o Célio apresentou uma proposta, um roteiro para uma proposta, para que cada um desenvolvesse uma proposta, na verdade, de uso da OIPED ou de algum projeto Wikimedia em sala de aula, então eu queria só retomar essa proposta com vocês, porque a ideia é que esse seja a proposta de trabalho final, mas não necessariamente, como nem todo mundo aqui é professor, precisa ser um roteiro de aula, por exemplo, um projeto de aula, um projeto para se desenvolver com os alunos em sala de aula. A ideia é que cada um possa pensar no seu âmbito de atuação profissional, né? De que forma poderia desenvolver algum projeto, enfim, que a ação poderia desenvolver, se apropriando e aproveitando os projetos do OIPED que a gente viu, né? Não precisa pensar no Antipédia também, e tente formalizar isso num roteirismo. Poderíamos até pensar, por exemplo, em projetos que pudessem ser replicados no contexto do projeto do Baixo Centro. O que conseguiria fazer, por exemplo, com um computador com acesso à internet na rua? Por exemplo, eu poderia fazer um registro fotográfico de todo o evento carregado no Comus, mas mais do que isso, ensinando as pessoas como carregar uma foto no Comus. Então, todo mundo vai estar lá com o celular, uma câmera fotográfica, isso não é nenhuma hipótese absurda, e essas pessoas poderiam ir até um local específico do evento e aprender como carregar no Comus, explicar o que é a questão do licenciamento, de uma maneira bastante informal, bastante tranquila, um computadorzinho e uma internet, às vezes com o próprio celular do lado distribuindo a conexão. Algo simples e que dialoga com as palestras que a gente viu aqui, dialoga com a questão do licenciamento e dialoga também com os projetos do OIPED. Manoel, a experiência que eles trouxeram hoje, também fala sobre mobilização da comunidade. Então, vamos pensar quais são os objetivos, quais são as ações, como é que a gente vai se dividir em lucros, o que é que vai se dividir? Exatamente, assim, eu estou retomando um pouco a proposta que a gente tinha feito inicialmente. A ideia é entregar para vocês hoje o modelo que a gente tem aqui, que na verdade é um modelo pensado para essa ideia de uma atividade de sala de aula e tudo mais. mas ele também pode ser adaptado para um projeto, enfim, em outros âmbitos. A ideia é entregar para vocês hoje, distribuir e para vocês fazerem o primeiro rascunho mesmo. Só pensar que objetivos, quem seriam esses públicos, acho que a oficina hoje foi perfeita porque traz justamente essa dimensão de como construir um processo de articulação, um processo de construção de rede. Então, acho que a ideia é que a gente possa elaborar isso um pouco mais, mas o que eu queria entregar para vocês hoje era só esse primeiro roteiro, para vocês desenvolverem uma primeira ideia, fazer um primeiro rascunho, colocar em papel algumas primeiras ideias. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai reservar um momento, uma hora só para a gente abrir em roda aqui de novo, todo mundo trazer as ideias que teve inicialmente, a gente discutir, poder trocar, colaborar um com o outro. E aí, vocês terão mais uma semana para trabalhar um pouco nessa ideia, tentar arredondar. E a ideia é que todo mundo possa apresentar no nosso último encontro, no dia 14, todo mundo possa apresentar a sua proposta, enfim, a sua proposta de intervenção, a sua proposta de um projeto para a sua turma de sala de aula, a sua proposta para a biblioteca onde você atua, enfim. Ou mesmo na empresa. Ou mesmo na empresa também. Ou mesmo na empresa de retorno se envolvendo com o projeto Equimedia. Pensando na lógica da empresa mesmo, que é óbvio que ela quer um retorno, tem todo um direito, mas como é que ela pode contribuir para o projeto, mas enxergar nisso uma vez mão dupla também. Que tipo de retorno, além de branding, além de fortalecer, ligar a marca, um projeto bacana com os projetos Equimedia, o que mais que ela pode perceber de retorno a partir de uma colaboração que ela eventualmente passa? Faz sentido, gente, essa proposta? Ela está com cara de química. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Então, eu estou desenvolvendo uma proposta de curso na universidade, aí estou reivindicando a tutoria. Aqui, ó. Muito bom, Ana Pedro. E aqui está o senhor Universidade Brasil. Não, mas acho que a ideia também da gente ir para o próximo encontro fazer essa roda, eu acho que a questão aí vai, é o importante que você trouxe, vai ter um momento também de ocupar a foia, de tentar a escola para poder acontecer o passo certo. Então, é assim, eu estou tentando se envolver com os meus alunos, né? E aí está um pouco difícil, porque eu tenho que fazer uma mediação com eles, por conta da condição de deficiência deles, mas a gente pesquisou Carolina Maria de Jesus, o centenário dela, e aí a gente descobriu na Wikipédia que tem pouquíssima coisa dela. Só uma pessoa fez um trabalho e pede para ter contribuição, então isso já motivou eles, e aí a gente está pensando em trabalhar as músicas do que ela fez na década de 56, e aí eu estou tentando por esse caminho, está sendo um desafio, mas está sendo interessante. Eu apresentei para os alunos, eles já viram, e a gente está tentando fazer. Nossa, é um projeto muito bom para mim mesmo. Só uma das coisas. Sobre a educação para pessoas com algum tipo de deficiência visual, por exemplo, a Wikipédia e os demais projetos têm uma possibilidade, seria uma pessoa ler um artigo, uma versão boa de um artigo, carregar o arquivo de áudio no Comus, e isso permite que o arquivo seja não lido, mas ouvido, por pessoas com deficiência visual, por exemplo. Então, a questão de acessibilidade também está presente nos projetos. Você vai falar uma segunda coisa, mas me fugiu. Eu, ela é sobre o uso, não é isso? Ah, desculpa. Se alguém quiser, eu e o Abel estamos aqui em São Paulo full time, eu falo por mim, mas vou colocar o áudio na palmeira. Quando eu estou em Júpiter... Para mim, é um prazer vir para cá ao longo das semanas. Se vocês quiserem, sério, tipo, eu estou com uma dificuldade em lidar com a Wikipédia, ou estou com dificuldade de pensar um plano de aula. Estou com dificuldade em lidar com a Wikipédia. Por exemplo, a conversão sobre edição, universidade, Wikipédia. Basta a gente combinar. Não garanto qualquer horário, obviamente, mas a gente se entende, senta, tem um horário comum. A gente aparece aqui. Acho que o Abel também, se tiver bem com a minha, que vai ser um prazer pra ele também. A gente aparece aqui. A gente aparece aqui.